Mário, tu é um exemplo a ser seguido por todos. Disciplinado e trabalhador. Um líder inspirador pela sabedoria. Grande esportista. Batalhador. Inspirador. Um líder visionário. Para mim, o seu Mário é um grande sonhador. Para mim, a palavra que define o seu Mário é ousadia. Pessoa visionária, capaz, determinada, líder. Então, na minha vida profissional, eu tenho três pessoas que são meus inspiradores. Um professor, um acadêmico, um técnico e um empreendedor. E o Mário é essa pessoa, empreendedora. Mário, muito obrigado por tudo que você fez por mim, no momento que eu mais precisei. E muito obrigado por tudo que você faz por todos nós. Como a gente conhece toda a história dele, tu vê que ele, desde de novo, ele já sabia o caminho que ele ia trilhar, o que ele queria para a vida dele, o que ele queria construir para a família dele. O único filho de todos que, com muito esforço, conseguiu fazer uma faculdade, voltou para a videira, começou uma carreira do zero, dentro de uma empresa grande. O Mário sempre foi uma pessoa responsável, foi um líder na nossa área de Perdigão, quando se referia à suinicultura. Ele foi, e ainda é hoje, um técnico de mão cheia, como se pode dizer. É um gestor que soube motivar e conduzir as pessoas para o desempenho e a realização do seu sonho e transformar o início de criar uma granja no maior produtor de suínos independente do Brasil, que é hoje. Ele criou, gerou oportunidade para milhares de pessoas. A gente vê que a preocupação dele com as pessoas é o que torna a empresa diferente. Quando ele olha para uma pessoa da empresa, ele olha como se fosse ver um filho ou alguém já pensando lá na frente em algo, não somente pela empresa, mas também pela pessoa em si. É dom. É dom de iniciar, dom de ser determinado, dom de ser sábio para fazer tudo o que ele faz. Ele vem para cá, para a empresa, feliz, pensando sempre na vitória, sempre em acertar. E eu me sinto feliz por fazer parte disso. Para quem conhece a história dele, não tem como não admirar a pessoa como profissional, conhecendo a história e vivenciando como filho, também admirar a família que construiu. Claro, ele busca sempre reconhecimento dele, da empresa, crescimento dessas coisas, mas ele busca mais isso para as pessoas do que para ele mesmo. E isso faz com que as pessoas valorizem cada vez mais ele. Eu diria que é um prazer muito grande, enorme para mim, foi esses 17 anos que convivo com o Mário. E participei do seu legado, estou junto sempre, tentando fazer o meu melhor para a realização desse sonho. É que foi o meu primeiro trabalho e eu sei que tem muitas pessoas, muitos colegas da empresa que também tiveram o primeiro trabalho aqui e estão conosco até hoje. Então eu acredito que é um olhar que ele tem mesmo, né? A Master com 25 anos, eu atuando diretamente aqui há quase 15, mas desde o primeiro dia de Master a gente já ouvia falar da empresa dentro de casa e já vivenciava a Master, mesmo que um pouco à distância no começo. A grande virtude dele é o senso do justo, de ser crítico quando precisa ser, de passar a mão quando precisa e equilibrar essas duas coisas. Então ele sabe trabalhar bem essas duas situações. E eu vejo que na empresa ele consegue ser isso e em casa ele também consegue ser, né? Eu sempre acredito em no Mário, desde o primeiro momento, porque com a simplicidade dele enxerga tudo, mas ao mesmo tempo ele sabe a hora certa de dar a pincelada final. É um exemplo para nós, não só um exemplo profissional, mas como um exemplo de vida, né? A forma como ele resolve as situações e como ele encara os problemas, as dificuldades, tanto na Master como em casa, como com qualquer pessoa que ele convive, é realmente uma inspiração. Ele está sempre batalhando. Se ele não estiver dessa forma, ele não é feliz. Ele é uma pessoa educadora, é uma pessoa que cobra bastante. Um senso de justiça muito permeável desde cedo, mas a questão da união da família é a principal característica. Tudo que a gente respira, tudo que a gente faz hoje em dia, tem um cunho que atrás que é ele. Mário, continue sendo a pessoa que você é, um líder empresarial. Te parabenizo e felicito você e a equipe Master pelo sucesso. E te agradeço pela amizade e por tudo que aprendi com vocês. Mário, de coração, nosso muito obrigado pelo teu trabalho, pela tua gestão, pela tua liderança. As tatuagens, elas simbolizam partes da minha vida ou algo que foi muito representativo para mim. Então eu tenho a palavra Believe, que todos da família têm, inclusive o Mário. O Mário é uma sujeirinha, não é só para dizer que ele tem a tatuagem. Mas é uma palavra que representa muito em acreditar e se esforçar para aquilo que a gente quer. E, na verdade, eu tenho tanto do pai quanto da mãe. A mãe, por representar esse lado matriarca e o Mário, eu fiz um leão, que está sentado em cima da colina, olhando todas as pessoas que cercam ele e sempre tentando zelar, olhando, cuidando das pessoas, sabe? Então com esse ar mais zeloso de ser. Primeiro eu gostaria de parabenizar você por mais um sonho alcançado, por você ser essa pessoa determinada e honrosa, que é disciplinada e que está sempre disposta a crescer e ajudar as outras pessoas com a tua empresa e com o que você tem de melhor oferecer. Eu tenho muito orgulho de você e muito orgulho de dizer que todos nós representamos a Master. Todos nós, a nossa família e todo o pessoal que compõe ela, a família Master. A mensagem de que pode contar comigo e com o meu melhor sempre. Isso como profissional e como filho, não tem como não agradecer por tudo que ele já fez por nós, né? Não falo do lado material, mas pela família que a gente tem. Gratidão por tudo que ele fez por mim desde o começo da minha vida até os dias de hoje. Vai perdurar até com muita gratidão e muito amor. Quer dizer que eu amo muito ele e que ele é o meu maior exemplo de pessoa, de ser humano, de pai e que Deus possa continuar abençoando e que ele continue aí muitos e muitos anos aí conosco. Tenho muita gratidão por tudo que ele me ensinou, por tudo que eu sou e por tudo que eu tenho. Só a gratidão e o meu amor para sempre e a certeza de estar sempre junto com ele. Parabéns, avô, pelos seus 25 anos de empresa. Parabéns de ter uma empresa tão grande. Nós amamos você. Parabéns, avô, pelos seus 25 anos de empresa. 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 A CIDADE NO BRASIL